Fala galera, bem-vindos a mais um TV pra quem pedala, testando um formato novo aqui, vocês conhecem já uma minha, Marcelo Frossardi, do Na Sua Roda, né, que é aquele programa que a gente gravou alguns, a gente tem a ideia ainda de continuar gravando, mas problemas logísticos. E nesse cenário novo aqui, a gente não sabe se vai continuar sendo esse mesmo cenário que a gente vai usar todos os programas, estamos testando, e voltar aí nesse formato de duas pessoas apresentando, que tinha com o Rander lá atrás, o pessoal gostava bastante, e por mim é sério. Bem mais bonito, o cenário a gente estava acertando o pessoal do Projac, então pode ser que ele mude um pouco, mas o importante é o conteúdo e não o cenário. Vamos lá. E pra começar, a gente quis fazer uma coisa um pouco mais interativa, acabei de botar lá no Facebook, mais ou menos uma hora atrás, sobre duas questões que a gente vai tratar hoje, envolvidas com o Montabai, que vão ser os assuntos principais, que é o fato do Peter Sagan ter conseguido essa vaga para os Jogos Olímpicos do Rio 2016, e do Nino Schurter, que mudou o tamanho de roda, saiu da 27,5 para a 29. É, agora ele sai de favorito pra favoritaço. Na nossa opinião, a 29. Bom, então as perguntas que eu fiz foram as seguintes. Se o Peter Sagan tem chance de medalha nas Olimpíadas, e se o Nino Schurter fez uma boa escolha de migrar da 27,5 para a 29. Bom, o Sagan o que acontece? Ele tinha, a Slovakia, que é o país natal dele, tinha uma vaga de ciclismo de estrada, e uma no Montabai. E uma no Montabai. Aí, o que ele fez? Ele conversou com o cara que tinha a vaga do Montabai e sugeriu pra ele, ele, a federação, tal, que eles trocassem. O cara que tinha a vaga de Montabai, que pegaria a vaga dele do ciclismo de estrada, e ele pegaria a vaga do cara do Montabai. Então, não é que ele atravessou ninguém, digamos, alguém que iria nas Olimpíadas e não vai mais, ou pegou a vaga de alguém. Porque quando a primeira sugestão que apareceu, era que ele pegasse um wildcard, né? Que é assim, se algum país, isso, que algum país que não usasse todas as vagas... Se você desse a vaga desse atleta que não iria, teoricamente, pra que ele pudesse ocupar essa vaga. Aí muita gente criticou, ah, poxa, mas aí, assim, gente que lutou pelos pontos, não vai e tal. Não que ele não tenha lutado, porque ele é um excelente atleta, só que em outra modalidade. Ele fez essa, até esqueci o nome do cara, que é o do Montabai, Cláudia, Eslováquia. Só que o cara é um montanhas, ele já até ganhou camisa de líder de montanha numa volta pequena, mas é um bom escalador. Tem noção do que tá fazendo também, não é um aventureiro. Ah, aliás, é importante ressaltar que ambos têm noção do que estão fazendo. Um já andou, foi campeão mundial júnior de motobike, e o outro também já teve um destaque nas provas de ciclismo. Então, foi bom pra ambos. Exatamente. Então, você, o Sagan fez esse acordo com eles e o Sagan veio fazer o reconhecimento do percurso aqui no Rio, e viu que pra ele não tinha chance nenhuma, ele ia chegar lá embolado no meio do pelotão com 200 caras. Então, ele preferiu essa outra alternativa de tentar no Montabai. É, e é importante falar que ele realmente ficou decepcionado, porque a gente teve a oportunidade de estar com ele no dia seguinte. O Marcelo foi lá e... É, eu tive a oportunidade de conversar com ele no dia seguinte, e ele falou, ele falou, cara, esse circuito, ele realmente não é pra mim. Então, ele não sabia, assim, ele já tinha declarado naquela data, não era público ainda, mas ele já tinha dito, falou, ó, eu não vou. Pra ir, pra esse circuito, eu não vou. Falou que o circuito é legal, falou que a prova vai ser muito bonita, mas que, pras características dele, inviabilizaria. Então, ele participou esse ano de duas provas de Montabai, que ele, depois de dez anos sem competir de Montabai, participou de duas provas, e justamente pra, imagino eu, pra ter esse feeling, ainda não existia essa possibilidade de ele ir pras Olimpíadas. Mas ele falou, ó, quero participar de duas provas de Montabai, que na época ele falou que era uma preparação pro tour da Califórnia. Participou das duas provas, na primeira prova ele liderou duas voltas, sofreu uma queda e acabou não completando a volta, mas isso já mostra que ele já voltou bem, porque se ele liderar duas voltas numa prova de cinco voltas profissional, não é simples assim. E na segunda prova que ele participou, ele liderou metade da prova, no meio da prova ele sofreu um furo de pneu, e mesmo assim ainda terminou em quarto lugar na prova, né, então... E foi buscar, né? Sim. Porque furou o pneu, foi lá pra trás... Foi buscar a galera, então não é que ele... Então o cara andou forte ali no vermelho... E depois desse tempo todo afastado da modalidade, né? Então, voltando lá às nossas perguntas, a gente fez essa primeira pergunta se o Peter Sagan teria chance de medalha no mountain bike, né? Então vamos aqui às contribuições dos nossos leitores, né? O Fábio Mestrinho mandou a seguinte resposta. Peter Sagan é um excelente ciclista em todos os aspectos, com um grande motor, mas terá de treinar bastante. O mountain bike evoluiu muito nos últimos anos e não estará ao nível do Nino Shooter e Absalom, que tem estado sempre dentro da modalidade. Bom, ele não entrou especificamente, ele falou mais na questão da dificuldade que o Sagan teria no ponto de vista de realmente estar no nível do Nino Shooter e Absalom, que é realmente muito difícil de chegar no nível desses dois, né? É, ele está entrando num esporte onde você tem um domínio de dois atletas que estão um degrau a mais de todo o resto, né? Então, assim, hoje eu acredito que nós tenhamos, tirando a ideia do Peter Sagan, né? Porque o Sagan, a especialidade dele é surpreender a gente. Sim, sim. Era esse que a gente ia ver. A gente ia ver uma disputa primeiro e segundo, mas eu acho que o Nino ainda é favorito. E a gente teria o terceiro lugar ali que serviria para o resto da atleta. Bem que ano passado o Kulavi surpreendeu todo mundo, porque ele também não estava andando muita coisa, e apareceu e pum, ganhou, né? Não, o esporte sempre tem um imprevisível, mas se der a lógica, a gente teria Nino, Absalom, invertendo ali, e o terceiro lugar. E o terceiro lugar aí está aberto. Aí, inclusive, o Adilson da Silva Miranda, que segue o site há bastante tempo, ele comentou aqui, todos aqui se lembram da prova em Londres, ou seja, todos têm chance de medalha, inclusive esse fato do Kulavi. Então, concordo com a colocação dele, acho que o mountain bike é muito duro, é muito técnico, mas é bastante imprevisível. É, e o mountain bike até tem, como ele sacrifica demais atletas e bicicletas, ele exige muito a parte técnica, ele acaba tendo essa imprevisibilidade maior até do ciclismo. É difícil você ver uma quebra, é possível. Você tem um furo de pneu que é comum no ciclismo, mas tirando isso... Um problema mecânico que inviabiliza a prova do cara. Então, assim, tirando isso, eu acho que, é o que a gente está falando, se não houver nada fora do previsível, é isso o cenário. Mas a gente acha que alguma coisa deve acontecer, até que a beleza do esporte está assistindo. Aqui o David Paganini. Peter Sagan não tem chance de medalha, mas acho que termina no top 15. O Dele Taboada. Sagan vai ter que lutar muito para ficar entre os 10 primeiros. Para medalha, só se ele estiver muito inspirado, concorda? Pois o seu senhor requer muita técnica, preparação física e psicológica, e estar em um dia muito bom. Eu concordo. Aí aqui o João Ramos comentou. Acho que não, a praia dele é speed, só se estiver treinando escondido. Difícil o cara dele conseguir treinar escondido. É, muita mídia em volta dele, né? O Ricardo Araújo, Peter Sagan, dou-lhe um top 15, já a ser amigo dos Jogos Olímpicos. Pois é preciso muita preparação, e todos nós sabemos que o treino de estrada é muito diferente do motobike. O motobike é muito mais completo e requer muitos meses de antecedência de treino. O Peter tem uma pequena vantagem, pois teve um passado brilhante no motobike. Interessante. Então, esse comentário é interessante a gente destacar duas coisas. A primeira delas, assim, o que ele está falando é que ele está com medo de razão. Só que a gente tem que lembrar que os dois pilares do treinamento de motobike são técnica, o cara tem de solo. O cara já tem, é. E técnica, assim, você até treina, mas ou você tem ou você não tem. Nesse nível, o cara tem que ter um talento. E, com relação à preparação física, que realmente é diferente o motobike e o speed, né, claro isso, mas com a carga que os caras têm, eu acho que a migração de uma preparação para a outra é muito rápida. E ele vai ter um período curto, mas eu acho que é possível. Assim, aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito grande de motobike, né, e de ciclismo de estrada nem tanto. Você vê as provas de motobike, geralmente tem um público muito maior, a quantidade de provas, e tem essa visão de que o motobike é muito mais difícil que o ciclismo de estrada. Isso, dentro do cenário brasileiro, pode até ser, porque você tem provas muito duras de motobike aqui no Brasil e de ciclismo de estrada, você não tem grandes provas, né, você tem um, outro e tal. Mas, lá fora, o ciclismo de estrada é considerado como a modalidade mais difícil. Inclusive, o Tour de France é considerado o evento esportivo mais difícil do mundo. Então, assim, os caras do ciclismo de estrada, eles têm uma bagagem, é aquilo, o cara, o cara, enquanto a prova de motobike de XCO, por exemplo, tem uma hora e meia, a prova de ciclismo de estrada tem seis horas e nas últimas duas horas o pau quebra. É, então assim, e são 21 dias seguidos, então, a capacidade, digamos assim, cardiorrespiratória de um ciclista como esse, é uma coisa incrível. O cara terminar o Tour de France, que não sai, que vai lá pra disputar a camisa verde e tal. Acho que a grande diferença é o tipo de esforço, que no motobike é muito mais... É uma hora e meia... É uma intensidade muito maior, num intervalo muito menor, né? Mas uma coisa interessante, eu tô pensando aqui, esse ano eles têm divulgado muitos números, né? Dados de potência e tal, e eu me lembro de ter visto no início do ano, era um russo, eu não me lembro quem era agora, mas o cara soltou os dados de potência dele na pista, a gente até publicou no nosso site. E se você for ver, os números não são tão distantes, né? Ah, assim, inclusive, se você for pegar os picos de potência do Saro, eu acho até que são maiores. Sim. É, ele é muito forte, assim, então... Eu, minha opinião pessoal é que, assim, não dá pra descartar um cara desse, ou assim, não, ele não tem chance nenhuma de fazer nada. Até por conta dessa questão que o Mamião comentou aqui, ele é muito técnico, muitas... você viu os vídeos do cara, até o... Ele fez um vídeo de lançamento da Flash 29 um tempo atrás, que ele fazia com um pedal com o Fontana, é impressionante, assim, a capacidade técnica. Então, eu acho que nesse quesito ele não vai sofrer tanto. É mais a parte da pancadaria mesmo na prova. Ele vai ter um mês de descanso, o Tour de France termina no dia 24 de julho, e a prova das Olimpíadas vai ser no dia 21 de agosto. Então, é praticamente um mês aí. E os caras depois do Tour de France descansam 10 dias e voltam a treinar. É, e lembrar que ele é um corredor de clássica, né? Sim. A clássica é vermelho o tempo inteiro, não tem moleza, então... Acho que dos ciclistas que teriam alguma chance, ele é o que mais se aproxima. Então, assim, acho que é... Realmente, é uma missão muito difícil. Sim. Um cara conseguir, mas eu acho que ele tem mais chance no mountain bike do que ele teria no ciclismo de strada. Certamente. E eu não acho que seja, assim, descartável a chance dele. Acho que o cara... Bom, então... Senão a gente vai ficar muito tempo aqui falando sobre essa questão do SAC. Passar pro próximo. É, passar pro próximo assunto, que a gente fez também uma pergunta dentro ainda desse mesmo assunto, o mountain bike, digamos assim, e dentro da mesma prova, que é se o Nino Schurter fez uma boa escolha de migrar da 27,5 pra 29. Quem assistiu a última etapa da Copa do Mundo de XCO, viu que o Nino fez essa migração da 27,5 pro 29, não deu muita explicação. Pareceu a treinando, mudou. E correu com a 29. Na primeira prova, parecia que ele tava meio desconjuntado ali em cima da bicicleta. Deu umas erradas que ele geralmente não dava. O percurso era muito técnico, com muita lama, escorregadinho pra caramba. Mas ele deu umas erradas. Só que assim, ele falou, ah, não andou nada, devia ter ficado na 27,5. Só que, pô, o cara teve dois furos de pneu e terminou em quarto lugar. O Agu Salon, no dia, tava andando muito, tava num dia inspirado. Então, possivelmente, mesmo se ele tivesse na 27,5, era capaz do Agu Salon ganhar, porque ele tava realmente num dia incrível, tava andando muito. Mas ele conseguiu terminar em quarto lugar. E a gente fez essa pergunta se o Schurter fez um bom negócio de trocar da 27,5 pra 29. Aí entra sempre aquela história, né, de as marcas comerciais que ele tem e tal. Eu, particularmente, acho que é o inverso. Eu acho que um atleta desse nível, ele constrói aquilo que ele vai andar mais. É, até porque se ele virar e falar assim, se eu não quero andar com a bicicleta, eu quero, tá bom, eu vou pôr uma marca. O que tem de gente querendo, o que tem de marca querendo patrocinar um atleta desse, então eu imagino que esses caras top, assim, ah, beleza, o pau de rato que tá começando agora, tal. Não, o pau de rato, mas assim, o cara que tá começando agora, beleza, ele tem que, digamos, ceder a algumas coisas desse tipo. Mas um cara top 10 mundial... Não, um cara desse, ele tem que estar sempre sorrindo. Sim. A marca tem que estar sorrindo sempre, porque... e ele ajuda a desenvolver. Claro. É o cara que tem o feeling pra desenvolver ali. Então, quando você fala assim, ah, o Nino, eu acho que a muscula é dele. Ele percebeu o quanto ele poderia ganhar. A gente já falou do circuito, a gente conversando aqui fora das câmeras, tava falando sobre o circuito. É um circuito muito rápido e que eu acredito que a bicicleta vai estar em altas velocidades mais tempo. Sim. E aí eu acho que ele vai se beneficiar bastante com a 29. Eu, agora que a gente tava voltando lá do Armap do Brasil Ride, de Botucatu, a gente foi com o Abraão e na volta a gente tava conversando sobre esse assunto, que tava rolando a prova lá e tal. E o Abraão acha que é justamente isso. O Abraão Azevedo, campeão do Brasil Ride, de Cape Epic, lenda do motobike do Brasil. Não, é um cara que anda de Scott, inclusive. É um cara que é lenda do motobike. Inclusive ele migrou do 27 mil para o 29 recentemente. E ele falou o seguinte, na opinião dele, que o Schurter mudou para o 29 por conta de alguns degraus que são muito grandes nos Rock Gardens lá do circuito do Rio e desses trechos de alta velocidade que ele correu uma prova lá e ele acredita que realmente a 29 pode trazer uma vantagem. Então ele imagina que essa migração do Nino é focado na se acostumar agora nessas provas que ele tá participando. Inclusive ele venceu a prova de motobike lá da Suíça, a Swiss Bike Cup, se eu não me engano, a prova. Ele correu de 29, venceu a prova uma semana depois da Copa do Mundo. E correu bem, né? Não errou, correu bem. Então mostra que... Inclusive o Abraão comentou que essa questão dele ter furado muito pneu nessa primeira prova pode ter sido, inclusive, nessa questão de adaptação. Porque você tem uma mudança de entre-eixos da bicicleta. E é muito preciso, né? Os caras, pra eles irem livrando a roda da bicicleta, é tudo muito perto. Então esses caras automatizam isso. Então pra você mudar em uma semana de uma bicicleta pra outra, é muito difícil. Então vamos aqui pros comentários dos nossos leitores também. O Luiz Júnior comentou o seguinte. Nino Schulte até de 26 com alívio teria a chance, mas vai ter que fugir antes. Se rolar um sprint final, talvez ele sinta a diferença de aceleração das 27,5 pra 29. É, aí volta pra aquela velha discussão de que a 29 é mais lenta, né? Eu, óbvio, já publiquei um estudo científico lá no site que fizeram bem interessante. Mostrou justamente o contrário, mas ainda existe. E assim, se as duas bicicletas estivessem paradas, tudo bem, até a arrancada, a inércia da 27,5. A saída da inércia podia ser maior da 29. Só que elas já estão em movimento, seria só uma aceleração. Aí nesse caso, a vontade de continuar em movimento do objeto é maior da 29 do que da 27,5. Então a vantagem seria da 29 nesse caso. O Eduardo Neves comentou o seguinte, acredito que sim, o percurso não é muito técnico com relação ao percurso do Rio. Só que a questão de não ser muito técnico, não sei, porque os Rock Gardens lá são bem... Inclusive, por exemplo, a própria Raiza Boão, que é uma ciclista extremamente técnica, teve algumas dificuldades, você viu muitos ciclistas caindo e tal. Não sei se não é tão técnico assim, não. Até porque esse é um comentário geral de quem andou lá. Todo mundo que andou falou, cara, a pista é dura e difícil. Aí o Fábio Carvalho de Soares comentou o seguinte, apesar da pista do Rio ser técnica, muitos atletas falaram que a pista é muito rápida, o que nesse caso a 29 poderia ajudar na velocidade. É o que a gente está comentando aqui. O José Lameira comentou o seguinte, se não tiver dois furos seguidos, sim, sem dúvida. Penso que o Absalom está a ter sorte, pois só ganha do Nino quando tem furos. Usou problemas mecânicos. Aí ele comentando justamente com uma referência a este aspecto que a gente falou, que ele teve os furos de pneu na Copa do Mundo de Mantebiker. O Ricardo Aroujo fez o seguinte comentário. Quanto ao Schurter, acho que a 29 talvez tenha sido uma boa escolha, apesar da 27,5. Onde se sente mais à vontade? Mas quem somos nós para justificar uma escolha de um dos melhores de toda a história? Olha, ele sabe o que é melhor para si. O Gordon é um cara que tem a capacidade de julgar qual bicicleta é que vai ser melhor para ele. E também aquilo, vamos supor que ele testou, achou uma merda, volta para a 27,5. Ele não tem obrigação de continuar com a 29. É outra coisa, os caras não acham que ele vá trocar. Eu acho que o movimento desses caras é um movimento muito estudado. Então toda a análise que ele tinha que fazer já foi feita. Mas é um cara que pode voltar atrás a qualquer um mesmo. Não acho que vá. Tem cacife para isso. Mas certamente se ele falar assim, Scott, preciso de uma bike 23,75. Os caras vão alinhar uma bike lá para ele na hora da largada. É até interessante assim porque geralmente a galera, os amantes das 26, das 27,5 tem uma reação muito forte quando o assunto é mudança. E boa parte dos comentários aqui são achando que realmente foi uma boa escolha do Nino Schulte. Confesso que me surpreendeu pela participação aqui do pessoal nesses comentários. Inclusive agradecer a participação da galera. Sim, queria agradecer a todo mundo. E a galera do Rio, se tiver a oportunidade de andar lá ou de ver o percurso e tal, manda para a gente que vocês estão vendo aí, né? É mais fácil de julgar vendo o percurso. Bom, então esses foram os dois assuntos principais aqui desse nosso programa. A gente queria fazer duas notas também, uma da mobilidade urbana. Então, a gente queria dar os parabéns ao prefeito de Curitiba, o Gustavo Frutti, que inaugurou, vai fazer um projeto piloto lá, já está rolando, que é a possibilidade de você entrar com a sua bicicleta no ônibus. Achei sensacional, a gente precisa começar... Essa integração dos transportes. É importante lembrar que no mundo inteiro, quando a gente fala única e exclusivamente de modalidade urbana, eles normalmente casam bicicleta e transporte público. Você não faz o percurso todo em um ou em outro, você faz tudo nos dois. Então, é importante metrô, ônibus, VLT, tudo isso ter espaço para bicicleta. Muito bacana a iniciativa do prefeito. Eu não conheço Curitiba, mas aparentemente tem um bom sistema de... Não, em Curitiba, eles estão sempre na frente, né? Eles integraram primeiro, botaram aquelas paradas onde você compra um ticket, você pode fazer toda a bota de ação. E muito bacana. Parabéns, prefeito. Parabéns, Curitiba. Eu só fico chateado de ler os comentários. Pô, não lê não, galera. Porque cada coisa que a gente vê nos comentários, você fala que o ser humano precisa melhorar demais. O senso comum no Brasil ainda está muito... É, mas lê a matéria, fica feliz e melhora os comentários. E, bom, sobre o ciclismo de estrada, rolou agora essa semana passada o... O Critérium... O Critérium Dauphiné, que eles consideram essa prova como um pré-Tour de France. Geralmente os ciclistas que vão participar do Tour de France disputam ali as cabeças e tal. Quem venceu foi o Chris Froome, que tem lidado na corrente nos últimos Tour de France. E ele venceu o Critérium Dauphiné, largou o contador de roda na etapa de montanha, na quinta etapa. E dali dessa etapa, na sexta etapa, ele conseguiu abrir mais uma vantagenzinha. Contador não está conseguindo ainda andar no ritmo do Froome, mas ainda tem um mês para o Tour de France. E vamos ver aí se o contador consegue... Ele tem um perfil muito mais agressivo que o Froome, ele é um cara que ataca mais e ele é mais... Assim como o Aru também, que apareceu aí, inclusive ganhou uma etapa do Critérium Dauphiné. Vamos ver aí o que vai acontecer no Tour de France, que começa em junho. É, eu tenho minhas suspeitas porque eu acho que o Froome é mineiro, né? Porque ele é muito menos midiático, está sempre quietinho, aí ele chega e... Contador, a galera, pá, bike nova, foto, pá, não sei o que, Instagram, tá, o cara parece magrelo, vou voar, isso, o cara está sempre lá. Então, não é um cara para ficar de olho. E há dois anos atrás o Froome declarou isso, que ele tem vontade de ganhar Tour de France seguidos assim como o Lance Armstrong fez, só que imagino que sem aquele aspecto negativo e tudo, né? Aliás, uma adiante interessante até ia trazer para vocês um livro que fala sobre toda essa história, estou terminando de ler, vou passar para o Henrique essa semana, chama Circuito de Mentiras, é da Juliette Burso, não me engano, é uma jornalista que acompanhou o Armstrong e acompanhou toda essa saga. Então, são 370 páginas de... ela conta tudo, do início, da vida, do Arthur, vocês vão entender um pouquinho do perfil psicológico dele e depois ela entra de cabeça em tudo que aconteceu, o CI, o Zada e aí... tudo que tem direito. É bem interessante, ilustra bem, você consegue ter uma ideia bem legal de tudo que aconteceu. E, bom pessoal, antes de encerrar, só, a minha já feita uma sugestão, a ver se vocês acham que é legal, muita gente fica meio daldor com essas coisas, é... da gente fazer um quadro, às vezes nas sextas-feiras, ou aqui mesmo nesse programa, de publicar o... algumas dos vídeos de cacetadas ciclísticas, digamos assim. Manda um vídeo daquele brother que acabou todo no final de semana. Foi passar o carguinho, tá bom, roda, ejetou e tal. Se vocês tiverem esse tipo de coisa, marca lá na hashtag do Instagram, do Facebook, hashtag pra quem pedala, e eu não sei se a gente bola alguma coisa cacetada pra quem pedala, ou um negócio assim, inclusive mandem as sugestões, se vocês acharem legal, a gente começa a fazer isso daqui. E também opinem sobre o programa, o que vocês acharam, gostaram do formato, gostaram da cara de maninha? Vamos imortalizar os pau de rato, manda pra gente. Então, o que vocês estão achando aí do novo formato, e se inscreve no nosso canal pra continuar recebendo as atualizações de vídeos, redes sociais e tudo. O Instagram lá do site é o Pra Quem Pedala, uma minha tem o Instagram também, Lelo1. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Valeu galera, grande abraço. Grande abraço, falou.